Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, não resisti, tenho que mostrar as orquídeas da minha mãe olha que lindeza, aqui tem uma orquídea terrestre, a Faus Starkville, a capuz de freira com haste floral e olha que linda essa valqueriana, muito perfumada, minha mãe gosta muito dessa espécie e eu sempre que posso estou presenteando ela, e ela cuida muito bem, tanto é que floriu novamente está nesse nó de pin, vou mostrar algumas orquídeas e folhagens também olha que linda essa zami cuca, está enorme e a minha mãe que pediu uma flor que sempre tivesse com florida, e eu levei para ela esse beijinho, né, que o meu sempre está florido, ele é pendente dobrado, né as empates sempre estão floridas, ali tem uma sapatinho, aqui tem uma zigopétulum e aqui tem uma sapatinho varegata, e aqui outra sapatinho, só que não, é um sapatão a floração, a floração é enorme, e olha que enorme que está essa cimbidio várias haste, muito linda essa cimbidio, ela veio dentro de uma mala no avião, pela minha madrinha que mora na Alemanha e todo ano está florida, está imensa, né enorme, muito linda, né e aqui tem que mostrar essa rosa que é enorme e bem bonita e para tudo nesse espetáculo que está a floração dos dendóbios nobiles, né o olho de boneca, várias flores, vários botão também e é um pé de manga, só que daí podou e ficou assim, um lindo arranjo tá um show, né, já está valendo aquele like agora eu estou aqui no orquidário, né, vou mostrar um pouco do cultivo da minha mãe e ficou bem legal esse negócio aqui para pendurar orquídeas tem aqui esse vazinho tem catleias no nó de pinho olha, dá super certo o nó de pinho aqui, se você tiver, for possível, né plante e verás o resultado aqui tem várias falhanopes com haste floral também, olha, em nó de pinho e aqui tem uma catleia aqui tem uma catleia no bilho, no vazinho de barro aqui tem uma falhanopes recuperando como é bom recuperar a orquídea, né aqui tem essa no bilho, só no isopor e na hidroponia, né tem barba de velho tem essa catleia, olha que linda que está tem essa linda falhanopes, olha, aberta e aqui tem mais em nó de pinho essa é a maior orquídea do mundo são os gramatofilo a minha morreu, né, e pedi uma muda pra minha mãe, né e aqui tem uma catleia bem linda e mais linda ainda está a ludizia discolor, né a orquídea pipoca, né a orquídea joia nem precisa de floração, né mostrei uns shorts, né, da minha que está florida essa aqui é a simbídeo e esse daqui é um vaso com várias orquídeas, olha deu certo e aqui está uma vanda no vaso, né, se recuperando tá bem bonita acho que eu vou colocar uma vanda também aqui tem o antúrio aqui tem mais falhanopes com haste floral olha, está bem já desenvolvida aqui tem outra aqui tem outra, olha com haste essa daqui é uma catleia espécie e essa é outra, olha que a floração demora, né está com espata vai floreir só em meados de novembro e olha que catleia linda só no vaso sem nada não tem nada só o vaso mesmo tem é um sídios que tem outra olha, é inótipinho que também dá certo aqui tem um dendóbrio nobre, né com floração pronto para floreir e essa também está querendo florescer é uma brácia, né uma orquídea aranha muito bonita e o que eu gosto mais de ver são raízes essa daqui é um dendóbrio anosmo está cheio de brotação o meu bicho comeu as floração olha as raízes que coisa linda, né não é orquídeas não é só flor são raízes aqui estão as vandas né então a minha mãe não está gostando muito das vandas né mas elas estão bonitas apesar essa daqui está toda enrolada olha com brotação nova aqui tem essa outra é catleia valqueriana e aqui olha que catleia que está linda também com um broto enorme olha essa daqui só no cachepô que está linda estava florida essa daqui aqui está floridinha né esse dendóbrio branco bem lindo olha aí tem mais botãozinhos né está muito bonito e aqui olha tem um ipidendro e ele também está com haste floral aqui tem outra catleia no bilho aqui tem essa catleia que é enorme está linda esse brotão e aqui olha outra catleia mais cheia de gemas de brotação olha quantos brotos vai dar nessa catleia aqui tem outra valqueriana muito bonita essa é a rubra já mostrei ela florida e aqui olha só no vaso de barro está bem bonita olha quantas raízes e essa é um sítio uma miltonia flavense várias haste floral minha mãe achou que só tinha uma mas tem duas três quatro e aquela grandona né então são cinco haste floral a minha que só tem uma mas tudo certo né e aqui olha as raízes que coisa mais linda e aqui tem essa catleia catleia não é uma mini orquídea né é uma é uma maxilaria né tem vários outros empates ali no chão aqui tem uma catleia nobídeo muito bonita aqui tem outro um sítio e tem mais rosas aqui né olha que linda essa é uma amarela e aqui tem mais simbídeos essa tá acabando a floração essa eu vou fazer um vídeo falando sobre ela é uma fruta é psalis o nome espero que vocês tenham gostado beijinhos da Cris